Música Boa noite gente bonita, boa noite meu compadre, minha comadre, boa noite você que está ligadinho aqui no canal 4 TV UESB A tela da alegria, da cultura, da prosa, prosa cultural na sua telinha mais uma quinta-feira Eu falei que voltava, voltei, o jegue está amarrado ali debaixo da algaroba E a produtora de hoje é a nossa querida Gisele que já está lá na cozinha fazendo uma paneladinha de macaxeira Para a gente comer mastado, com a galinhazinha caipira, com o ovinho da gema amarela, que as galinhas botam lá debaixo da cerca E a gente está por aqui para fazer um programa bem alegre, diferente O nosso programa de hoje é um programa diferente, não é música sertaneja, vaquejada nem repente É um programa de rock, que mexe com a alma da gente Mas menino, eu estou aqui com uma banda diferente de rock, que nem o nome eu sei falar Eu acostumado a botar cangai em jegue, falar de rapadura, de dinimum, banda social freak É isso mesmo, poeta, boa noite É, boa noite, é social freak Olha, tem que travar a língua no negócio, social freak Poeta, Giovanni Giovanni Henrique, Léo Araújo, guitarrista André Tatu, guitarrista também Danilo Dantas, baixista Baixista E Wesley Brito, baterista, que hoje está no carrão Está no carrão, é baterista, está no carrão É Pronto, que maravilha, rapaz Agora me diga uma coisa, 2012 a formação da banda Isso, final de 2012 Como é que começou esse negócio? Vamos formar uma banda? Você já vem de outro gênero musical, já tocava em algumas bandas Vamos formar a nossa banda de rock É, na verdade foi, eu não conheci os meninos Foi Wesley, o baterista, e Danilo, se eu não me engano, o baixista Que falaram, ah, pô, vamos montar uma banda e tocar tal estilo, tal gênero Ele, vamos Só que eu tinha conhecido o Wesley há umas duas semanas atrás Ele falou, não, bora chamar Gil para tocar com a gente Aí, tocamos, aí André, quando eu entrei na banda, André já estava na banda também André é o poeta do violão preto Eles três costumavam tocar juntos Ah, eles já tocavam juntos? Já tocavam juntos, já se conheceram desde pequeno e tal Aí, conheceram Gil Aí, Giovanni te chamou, eles vão convidar aqueles três para formar a banda, foi assim? Não Eles chamaram o Gil para cantar Ah, aí eles chamaram o Gil para cantar Isso, isso Aí, só depois que eu entrei, eles tinham outro guitarrista e tal Só que aí, depois eu entrei, teve problemas, o outro guitarrista saiu E conheci eles também, aí eu entrei, me chamaram para entrar na banda Agora, o rock da social freak Social freak É o rock Raul Seixas ou o rock inglês mesmo, o rock da pesada? É o rock, a gente é americano, o estilo, o gênero musical que a gente faz é o grunge Grunge, foi popularizado Grunge, é? É, grunge é um estilo que vem de banda de garagem Foi um estilo que foi criado em meados dos anos 80, em Seattle Aí, se popularizou e a gente acabou criando uma banda grunge, conquista Cada um aqui pode falar o que quiser Agora, me diga uma coisa, cada um tem sua influência musical? Não, Pedro, como é que nasceu esse negócio, né? Ah, eu quero cantar fulano de tal, mas a minha influência é fulano de tal Aí vão nascendo as composições na origem de artista de fulano de tal, como é que é? Quem são as influências da banda? É, bom... Você, tua influência É, eu venho muito, eu gosto muito do grunge mesmo Eu sempre, pra mim, a melhor e maior banda da história, pra mim, é o Pearl Jam É a banda grunge Pra mim, a minha principal influência que me fez iniciar o gosto pelo rock and roll Foi o estilo de rock Minha banda foi a primeira que eu conheci, foi o Guns Me fez sentir vontade de tocar guitarra, de aprender a tocar E seguir, e querer realmente ter uma banda, pra poder seguir carreira musical É, parecido com o estilo do guitarrista É É É o hard rock também, eu gosto muito do Led Zepp Então, o estilo de vocês, a influência é uma só Isso Parecida É Você segue quem? Você quer dizer, eu quero seguir fulano de tal, eu gosto de fulano de tal Gosto do Led Zepp Como é o nome do cabra? Led Zepp É pra você que era o WhatsApp Só muda o som, né? Brincadeira Aqui é desse jeito, fica à vontade, enquanto a macaxeira cozinha E o poeta lá, Danilo, não é Danilo? É Danilo Eu vou mais pro lado do grunge também É assim, gente Eu vou mais pro lado do grunge Sei, mais pro lado do grunge Poeta, você não quer me emprestar um molde de cabelo pra eu fazer uma peruca, não? O negócio aqui é meio descabelado, é meio feio E o poeta do carrão? Eu vou mais pro metal clássico Mastodon, Led Zepp Galera afinada, né? Vamos fazer o seguinte, o povo de casa está dizendo assim O Anil está conversando demais, a prosa está incumpridando Eu quero ver a gerendência da banda, quer dizer, a geração e a descendência Vamos dar um plazinho aqui pra gente, numa das músicas que vocês mais gostam de apresentar Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL